Quando pegou essa menina E chamou ela pra dançar E nesse ritmo envolvente E a galera delirar E vem dançar, e vem dançar E vem dançar, vem dançar Comigo vem dançar E vem dançar, e vem dançar E vem dançar com a banda Jameson Quando pegou essa menina Eu chamo ela pra dançar E nesse ritmo envolvente E a galera delirar E vem dançar, e vem dançar E vem dançar, vem dançar Comigo vem dançar E vem dançar, e vem dançar E vem dançar com a banda Jameson De futebol pra todo o Brasil Sim dançar, e vem dançar E vai dançar E vem dançar Agora vai que eu não encontrei uma pessoa Melhor que você, do que você Eu nunca mais eu vou chorar Eu vou sofrer por causa de você, de você Acordei, tô com alguém que me deu valor A gente tinha tudo pra dar certo Por menos amor, me atolarizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer E só deu você, só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer E só deu você, só deu você A rocha aí novinha, eita bagaceiro Agora vai que eu encontrei uma pessoa Melhor que você, do que você Eu nunca mais eu vou chorar Eu vou sofrer por causa de você, de você Acordei, tô com alguém que me deu valor A gente tinha tudo pra dar certo Tudo menos amor Me atolarizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer E só deu você, só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer E só deu você, só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer E só deu você, só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer E naquela cama não tinha nada além do prazer E só deu você, só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Quando ela chega pra dançar Ela rebola, é que trezão Vai descendo, rebolando Mexendo até o som, até o som, até o som, até o som, até o som Swing tira onda, dança com minha pancadão Desde quando o mundo é mundo é sacanagem a noite inteira Cansado das santinhas, hoje eu quero as baladeiras As baladeiras, 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 baladeiras Cansado das santinhas, hoje eu quero as baladeiras A rocha ia sem vergonha, embora sim, ao vivo pra você Ela chega pra dançar Ela rebola, é que trezão Vai mexendo, rebolando Vai descendo até o som, até o som, até o som, até o som O swing tira onda, dança com minha pancadão Desde quando o mundo é mundo é sacanagem a noite inteira Cansado das santinhas, hoje eu quero as baladeiras As baladeiras, 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 baladeiras Cansado das santinhas, hoje eu quero as baladeiras As baladeiras, baladeiras, baladeiras Cansado das santinhas, hoje eu quero as 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 baladeiras Domingos de presentimentos Cansado das santinhas, hoje eu quero as baladeiras 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 Fernanda chegou na cidade e disse que está namorando Mas no fundo está com saudade e tá me evitando Fernanda chegou na cidade e disse que está namorando Mas no fundo está com saudade e tá me evitando Esse cara que tá contigo não quer ter o amor Tá na cara que seu paraíso é o nosso interior Esse cara que tá contigo não quer ter o amor Tá na cara que seu paraíso é o nosso interior Deixa de pabulagem, eu sou teu amor Deixa de pabulagem, GM só já chegou Fernanda chegou na cidade e disse que está namorando Mas no fundo está com saudade e tá me evitando Fernanda chegou na cidade e disse que está namorando Mas no fundo está com saudade e tá me evitando Esse cara que tá contigo não quer ter o amor Tá na cara que seu paraíso é o nosso interior Esse cara que tá contigo não quer ter o amor Tá na cara que seu paraíso é o nosso interior Deixa de pabulagem, eu sou teu amor Deixa de pabulagem, GM só já chegou Alô parceiro Carlão e Eliadna Arrocha a pressão Catinha vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Com esse swing gostoso Com esse teu jeito tem gosto Desperta em minha paixão Vem gatinha vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Com esse swing gostoso Com esse teu jeito manho Desperta em minha paixão É, você chegou Enlouqueceu Meu coração encheu de amor Agora eu sei Me apaixonei Não vivo Sem o teu calor Até você chegou Me enlouqueceu Meu coração encheu de amor Agora eu sei Me apaixonei Não vivo Sem o teu calor Oh, 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 oh Música Vem gatinha vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Nesse swing gostoso Com esse teu jeito manho Desperta em minha paixão Vem gatinha vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Nesse swing gostoso Com esse teu jeito manho Desperta em minha paixão É, você chegou É, você chegou Me enlouqueceu Meu coração encheu de amor Agora eu sei Me apaixonei Não vivo Sem o teu calor É, você chegou Me enlouqueceu Me enlouqueceu Meu coração encheu de amor Agora eu sei Me apaixonei Não vivo Sem o teu calor Oh, 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 oh Vem dançar Aqui no salão Que a galera já chegou Pra ver você dançar Vem dançar Aqui no salão Que a galera tá chegando Pra ver você dançar Mestre o menino É bola, cintura É quebra pro lado do outro Que a galera tá chegando Pra ver você dançar Mestre a cintura É bola, menina É quebra pro lado do outro Que a galera já chegou Pra ver você dançar Vem dançar Vem dançar Aqui no salão Que a galera tá chegando Pra ver você dançar Dança, menina É bola, cintura É quebra pro lado do outro Que a galera tá chegando Pra ver você dançar Mestre o menino É bola, cintura É quebra pro lado do outro Que a galera já chegou Pra ver você dançar Pra ver você dançar Mestre o menino Mestre o menino Legenda por Sônia Ruberti